Fala pessoal, beleza? O Elio tá aqui trazendo mais um vídeo. Pessoal, nesse vídeo que eu vou mostrar pra vocês aí como achar diamante aí no Minecraft 1.17, 1.17.1, novo método aí do Minecraft, da atualização Caves and Cliffs aí no Minecraft aí na atualização das cavernas e montanhas, beleza? Como vocês podem ver, tô na versão 1.17.1, beleza? E saiu um método, pessoal, que vocês conseguem encontrar diamante usando isso daqui. Muito fácil, não vai precisar ficar cavando em linha reta na camada 13. É um novo método mesmo, simples e fácil. Mas pessoal, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra contar os próximos vídeos, todas as novidades do Minecraft 1.17 que eu tô trazendo aqui pro canal, beleza? Olha, o que vocês vão fazer? É bem simples. O primeiro método, o que que é? Vocês vão ter que tá num bioma de pântano, beleza? Precisa ser num bioma de pântano. Ali no Minecraft biome, aqui do lado, vai ser esse swept aqui, eu não sei falar inglês, mas é esse nome, pântano em inglês, beleza? Aqui, vocês vão vir aqui, tá vendo esses quadrados aqui? Vocês vão encontrar um quadrado de argila, dessa forma aqui. Não um quadrado, mas eu vou chamar de quadrado, pessoal. Vocês vão encontrar esse tanto de argila aqui, beleza? E nisso daqui, o que que vocês vão fazer? Vocês vão fazer uma marcação aqui no meio, beleza? Dessa forma aqui. E vocês vão pular dois blocos, só que para o sul. Tá vendo aqui? Olhando pra cá tá o oeste, aquela direção que é o sul, tá vendo? A linha aqui, ó. Sul. Vocês vão pular dois, um, dois. No total, são três blocos. A partir desse daqui, um, ó. A partir do meio, um, dois, três, para a direção do sul. E aqui, pessoal, no quarto, vocês vão afundar aí, pessoal. Vocês vão cavar pra baixo. Lógico que vocês não vão cavar igual eu tô fazendo aqui, beleza? Eu tô fazendo dessa forma só pra mostrar pra vocês. Eu recomendo, assim, vocês cavar assim, de dois, ó. Tá vendo, ó? Dessa forma aqui, ó. Porque aí, se tiver alguma lava, vocês vão ver aí, beleza? Mas, enfim, vou cavar aqui embaixo. E pra vocês... Olha aqui, pessoal. Já encontramos diamante. Pessoal, lembrando que eu criei esse mapa, eu criei esse novo mundo, pra ver se tá funcionando nessa versão também. 1.17.1. E como vocês podem ver, tá funcionando perfeitamente nessa versão. Eu vou encontrar esse outro aqui também, pessoal. Olha aqui. O meio é aqui, beleza? A gente sempre tem que mirar para o sul. Tá vendo aqui, ó? Aquela direção ali é o sul. Vai pular um, dois, três. No quarto, vocês vão pra baixo, beleza? Vou tampar aqui pra tirar a água. Nesse quarto, vocês vão cavar pra baixo aí, que vocês vão encontrar diamante. Pessoal, melhor método... Olha aqui, pessoal. Já encontrei. Cara, esse método é infalível, pessoal. Muito bom mesmo. Muito fácil e simples de vocês encontrar diamante aí no Minecraft 1.17, beleza? É como eu já mostrei pra vocês aqui, como que vai fazer. Aqui no pântano, tem como vocês fazerem na planície. Só que é diferente, pessoal. Eu vou dar um barra, low, locate biome aqui. O biome de planície se chama plans, beleza? Aqui a coordenada. Eu vou até o biome de planície, beleza? Lembrando que o biome de planície, pessoal, tem que ter água. Senão, vocês não vão conseguir e não vai dar certo. Tá vendo aqui, ó? O biome de planície tem, tipo, essas daqui, ó. Essas cavernas aqui, tá vendo? Essas cavernas não. Esses locais aqui com água. E tá vendo aqui que tem meio que é um meio aqui, pessoal. Vocês vão encontrar o meio dessas argilas que tem aqui, pessoal. É bem aqui perto do pântano, só que não é no pântano. Deixa eu ver aqui, pessoal. Aqui, ó. Bem no meio tem que ser argila. Tá vendo, pessoal? Eu acho que o meio seria mais ou menos aqui, pessoal. Vocês vão encontrar mais ou menos o meio da argila e vai cavar para baixo, pessoal. É assim que funciona, dessa forma aqui. Olha aqui. Vocês viram, né? Eu quebrei o diamante. Cabei muito rápido. Acabei destruindo o diamante. Mas como vocês podem ver, é dessa forma aqui. Eu vou encontrar outra aqui para mostrar para vocês. No caso, aqui eu encontrei outro. Vocês podem ver ali, pessoal, que nós estamos no bioma... É... T-Ri... River? Bioma T-Ri... Planície. Que tá vendo, pessoal? Olha lá. Planície. A gente encontra mais ou menos o meio e cava para baixo. Olha aí para vocês verem. Achamos diamante de novo, pessoal. É muito simples e fácil. Nossa! Melhor método. Mas, enfim, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido aí como é que funciona, pessoal. Nossa! Já merece sua inscrição aí. Essa técnica milenar para achar diamante fácil e simples no Minecraft 1.17.1. 1.17 também. E provavelmente na 1.18 também. Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Fui!